A diferença entre o esclarecimento e a barbárie é a capacidade, por exemplo, de impedir a perpetuação de crimes constantes e repetitivos. Em alguns casos, a sociedade goiana, a despeito dos esforços policiais e de outros órgãos de controle opera na ineficiência crônica. Não faz senso, mesmo com leis claras, que pais de família ainda continuem amargando noites insônias, vítima dos tarados do som alto. A tarefa, como desabafou um oficial neste fim de semana, é como enxugar gelo. Olho no olho, não dá mais para tolerar. Chega, urge uma força-tarefa, unindo todas as instituições lúcidas da comunidade, para que essa minoria criminosa, que inferniza a cidade e onera as despesas na área de segurança pública, tenha receio de agir na certeza de que transgressão compensa. Atualmente, impera o escárnio e o desdém com a lei. Um assombro que os delinquentes se lixam e ninguém é capaz de lidar a contento para sequer diminuir a ação dessas quadrilhas do som alto. Ninguém.